Pessoal, olha, eu tô aqui, vou fazer um doce com abóbora, tá bem? E coloquei aqui 240 de açúcar demerara, um pouquinho só de água, porque ela vai juntar água. Vou fechar ela, tá bom? Lavei bem lavadinho, abóbora também. Vou fechar agora a panela de pressão e vou contar cinco minutos. Aí, logo eu desligo, né? E deixo aqui. Quando ela ficar assim, morninho, que eu puder abrir a panela de pressão, eu vou abrir pra começar a dar o ponto, tá? Do doce de abóbora e vou mostrando pra vocês. Obrigada, pessoal. Pessoal, olha, tá saindo a pressão. Acabei de desligar a panela, vou esperar ficar assim, esfriar um pouquinho, né? Pra abrir e vou mostrar pra você o doce. Aí, eu vou ligar outra vez a panela de pressão pra começar a apurar esse doce de abóbora. Aí, quem gosta de coco, coloca coco e vai apurando e fica um doce maravilhoso de coco e vou mostrar pra vocês. Pessoal, muito obrigada. Pessoal, olha que maravilha, olha. Ficou molhinho. Tá vendo? Já tá com a calda, né? Com a calda, certo? Bem molinha. Aí, agora eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? E vai soltando. Certa hora que eu vou soltar tudo. Aí, essa calda que sobrou aqui embaixo, pessoal, olha, sobrou bastante calda, né? Ó. Essa calda, ela vai começar a secar. Vou deixar ela fervendo mais um pouco até secar um pouco. Daí, eu vou colocar um pouquinho de coco. 50 gramas de coco, tá? E depois eu vou colocar o leite de coco. Vai ser a metade do leite de coco. Metade desse aqui, de 200 ml. Certo? E vou deixar apurar, apurar e vou mostrar pra vocês. Hum, uma delícia esse doce. Pessoal, vocês vão amar, tá bem? Deus abençoe, viu? Eu vou deixar ele prontinho, vou mostrar no canal pra vocês certinho. Vou deixar receita no canal. Faça na casa de vocês. Vale a pena fazer esse doce de abóbora, tá bem? Muito obrigada, Deus abençoe. Dê um joinha lá, tá? Se inscreva no meu canal, pessoal, pra dizer o que que vocês acharam do doce de abóbora. Pessoal, olha que maravilha ficou esse doce de abóbora, pessoal. Olha, olha. um coco, olha, vale a pena, viu? Fazer na casa de vocês, viu? Curta o canal, se inscrevam lá. Dê um joinha. Muito obrigada, Deus abençoe.